Entrevista Para o juiz competente Na justiça eleitoral para verificação Nós temos aqui no Rio Grande do Sul Ainda pegando os dados que levantamos até domingo 6.500 denúncias Qual é o processo a partir Do momento que entra uma denúncia ali? Bom Sabrina, recebida a denúncia No aplicativo Primeiro é verificado se ela tem Todos os requisitos Para seguir em frente na apuração Porque a pessoa O aplicativo ele Preserva o sigilo De quem fez a denúncia Mas é obrigatório que a pessoa Se identifique pelo CPF E se atentique utilizando Ou a plataforma Gov.br Ou o e-título Além disso ela tem que obrigatoriamente Juntar ou um vídeo Ou um áudio ou uma imagem Alguma prova Daquela irregularidade que ela Está verificando O cartório eleitoral, o juiz eleitoral Ao receber isso verifica Se esses requisitos Estão presentes E direciona então Para o candidato Ou partido que está envolvido Nessa denúncia Um e-mail Diz para que retire Essa propaganda que está irregular Porque essa irregularidade Ela é objetiva Ela é com base no que é possível Ou é proibido E também no No acordo firmado Em reunião com os partidos políticos Para as áreas de colocação Da propaganda Eleitoral Em Porto Alegre Por exemplo Em todos os municípios Então onde é distribuída Essa propaganda Feito um e-mail Dando um prazo É de um ou no máximo Dois dias Para que seja Cessada aquela propaganda E nesse mesmo e-mail Esse e-mail foi cadastrado No registro de candidatura No processo de registro de candidatura Ele tem um link Que devolve Para o sistema Em que o juiz Determinou Aí sim É judicializado É feito então A autuação do processo É chamado Ministério Público Como fiscal da lei E aí segue o processo judicial De propaganda irregular Então o que eu estou entendendo Tem primeiro um caráter De orientação De adequação da campanha Antes de ser judicializado Judicializado Exatamente E só para conferir Quando se diz Quem faz a denúncia Tem que apresentar Contribuir com prova O que está sendo aceito Como prova nesse momento Vai ser uma fotografia Por exemplo Uma das coisas que não pode É colocar propaganda Em patrimônio público Ou na alguma coisa Irregularidade de internet Vai ser um print Do que está sendo visto Uma foto desse local É por aí? Pode ser uma foto Pode ser um vídeo Pode ser um áudio Pode ser Por exemplo A URL Se for uma questão De internet Que é o 10% mais ou menos Das denúncias Que a gente está recebendo É de irregularidade Na internet Então tudo isso Pode ser o próprio vídeo Que circula na internet Então alguma Alguma prova Do que está sendo feito De forma irregular E qual a irregularidade Mais frequente Encontrada até aqui? A colocação de banners Em local proibido Essa geralmente É a mais É a campeã Em todas as eleições É a colocação De banners E faixas Em locais Proibidos E em segundo lugar Em bens públicos A pichação Também colocação De adesivos Em locais Proibidos O recolhimento Desse material Wind banner Por exemplo Que é uma obrigação Recolher à noite Por que se deve Essa obrigatoriedade? Qual é o sentido Disso? Já que aumenta Muito o custo Dos partidos E dos candidatos Porque ele não pode Ser fixo Né Paulo Ele tem que ter Ele tem que ser móvel E para ele ser Móvel Ele tem que ser retirado Em algum momento E à noite Também é uma Possibilidade Muito maior De ele atrapalhar O trânsito De por conta Dessa propaganda A gente ter um acidente Ou alguma coisa Nesse sentido Né Quando se fala Em local Proibido A senhora pode nos trazer Alguns exemplos Do que a gente Não deveria aceitar Circulando pelas ruas Não só como local Tá Sabrina Mas por exemplo Os próprios Wind burners Eles tem que guardar Uma distância Entre um e o outro Para que eles Não comprometam Nem o trânsito Das pessoas E nem atrapalhem O visual dos motoristas Esse é um exemplo Não é só um lugar Inadequado Né Mas por exemplo Tu não pode ter Dentro de Órgãos públicos Tu não pode O que é considerado Deixa eu te dizer O que é considerado Bem público Por exemplo Tá Então É qualquer Bem de Fiquei pensando aqui Só Só quando a senhora Fala aí Já da distância Entre eles E eu fico pensando No final de semana Passado Né Quando a campanha Foi intenso Foi o último final de semana De campanha Nas ruas Teve algumas rótulas E alguns canteiros De Porto Alegre Que era um amontoado De wind banners E realmente Muitas vezes Impedindo A visibilidade Na travessia Do trânsito É Então isso Esse é disparado O maior Número de denúncias Para teres uma ideia Eu estava falando Dos números de domingo Eu peguei os números De agora Há pouco Eu tinha pego Ontem de noite E por Só para fazer Uma sequência Eu peguei os de agora De manhã Ontem de noite No Rio Grande do Sul A gente tinha 6.852 denúncias Agora de manhã A gente já tinha 6.946 Então tu vê Durante a noite Quantas denúncias Foram feitas Em Porto Alegre Nós tivemos 9 denúncias a mais Mas considerar Já é um número Significativo Para 8 horas da noite Até as 6 horas da manhã Então Mas Vamos ver agora Nesses últimos dias Como vai se comportar O Perfil do nosso eleitorado Porque vale a pena A gente repetir O que tu falou do início Isso é uma ferramenta Colocada à disposição Da população Para que faça Denúncias De irregularidades Na propaganda Que entender Que Na verdade Que estão na legislação Que a pessoa inicialmente Entende Que não Não deveriam estar Naquele local Ou feitas daquela maneira Para que a justiça eleitoral Possa apurá-las Né A possibilidade Dela fazer O próprio aplicativo Traz de forma Muito simples O que é possível Ou o que não é possível Fazer Porque muitas vezes A gente pode ter Uma impressão De que aquilo É proibido Mas que está De forma regular Como por exemplo Na distribuição Na distribuição Das áreas Para colocação De propaganda Que foi feita Na reunião Lá do dia 14 de agosto Em Porto Alegre Alguns lugares Foram combinados Para que seja Permitido ou não A colocação Da propaganda De cada pessoa Então A população Pode não ter Esse conhecimento E Fazer uma denúncia Mas voltando Ao nosso assunto Então O que é considerado Bem de uso público Então Ruas Praças Bens da administração Pública Seja direta Ou indireta Rios E Tudo que é de uso Da população Em geral Então Cinemas Clubes Lojas Centro comerciais Templos Ginásios Estádios Tudo isso Mesmo que seja De propriedade privada São considerados Bem públicos Porque são De circulação Extrema Das pessoas De normal Das pessoas Então Nesses bens Geralmente A gente vê Uma irregularidade As pessoas Pensando Que é privado Mas não é Né Isso é de uso Público Ana E dentro Dessas irregularidades Aquela que Que é considerada Grave O candidato Pode ter Consequências Maiores Qual seria Assim Até pra gente Ficar em alerta E até mesmo Pro candidato Que eventualmente Esteja nos escutando Evite de cometer Nessa reta final De campanha Na verdade Paulo Qualquer Uma delas Pode ter Consequências Graves Porque uma vez Judicializado Mesmo a mais Simples das Propagandas Ela pode ter Uma repercussão Talvez Financeira Menor Mas se a pessoa Tem uma Condenação Ou alguma Coisa nesse Sentido Pode acabar Repercutindo De forma Determinante Até No exercício Do mandato Posteriormente Caso eleita Então as consequências Independente Da gravidade Do ato Em si Pode ser Graves Para o Candidato No momento A partir Da judicialização Eu pergunto isso Ana Porque as vezes Eu tenho a impressão De que o candidato Ele mede As consequências Ele sabe Que é irregular Sabe que pagará Uma multa E fica naquilo ali Por isso Que eu lhe Fiz essa pergunta Porque daqui a pouco Ele está medindo Ah vale a pena Esse risco Vou continuar Fazendo isso Sabendo que é irregular É Isso eu Pessoalmente Tá Paula Não estou falando Pela justiça eleitoral Acredito que é uma verdade Porque tu vê Que existem Alguns Que são bem Contumazes E eu acho Que isso está No custo Da sua propaganda Mas Volto a dizer É um custo Que pode sair Mais caro Do que eu imaginado Porque não é só Uma questão De multa eleitoral Tem outras consequências Que podem vir depois Até pela própria fiscalização Que o Ministério Público Eleitoral faz Bom E aí a gente pode pensar Provocando aqui o eleitor No sentido Desse perfil Desse candidato Se ele é um cara Que vai no limite Sabe que está errado E está fazendo Eu posso pensar Se eu quero escolher Esse candidato Que está ultrapassando Os limites legais Porque é uma escolha Que está fazendo E me comunica Desse perfil também É Exato E aí Eu acho também interessante A gente informar Para a população Que Essas estatísticas Eles Podem ser alcançadas No site Do próprio TSE Então Ou clicando lá Na barra da internet Para dar web E qualquer pessoa Pode acompanhar Todos esses dados Que vocês trouxeram Agora Com relação Ao número De Denúncias A tipologia Das denúncias Aos municípios A como isso está Nacionalmente Então Até Para o eleitor Ficar mais Atento Ao que está sendo feito No seu estado É bem interessante Que acompanha Essas divulgações Conversamos aqui Com a coordenadora Da orientação jurisdicional E cadastral Do TRE Ana Moretti Ou Moretti Moretti Ana Alguma Algum Alerta Ou comunicação importante Que a gente não chegou A mencionar aqui Mas que nesta terça-feira Primeiro de outubro É importante Que se lembre O eleitor Bom Fabrinha Eu vou aproveitar Então o espaço Só para lembrar Para o eleitor Realmente Se você Está com alguma dúvida Aonde vai votar Ou se você Precisa justificar E quer saber O seu número De inscrição Não deixe de usar Os nossos serviços Virtuais A gente tem Todo Foi feito Todo Uma Facilitação De acesso No nosso site A gente tem Uma plataforma De atendimento Chamada Da JE Digital Em que o eleitor Ele pode consultar O seu local De votação O número Da sua inscrição Como a sua inscrição Está Se tem biometria Ou não tem biometria E não deixe De levar Um documento Com foto No dia da eleição Para conseguir votar Tá certo Muito obrigada Ana Moretti Coordenadora De orientação jurisdicional E cadastral Do TRL Tribunal Regional Eleitoral Muito bom dia Bom dia E mais uma vez Agradeço o espaço